Música 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 Galera, feliz! Aqui é o Felipe, é com o vídeo Número 10xplame 11 Tô aqui com o Embraer Tengo pra fazer um quote Pompei Parede pra montar o fidel no uruguai Pernemil dall readings Vem se que pode andar com avião pequeno Só vou ver se vai ter combustível Vem sim galera Aokee eu reapareci um pouco mais KAK Bom, eu vou configurar aqui a nossa altitude. Engaging autopilot. A gente vai enxergar nessa altitude. Eu acho que estão os troncos. Só vou tirar aqui do CPU. Esse carro aqui. O tronco é só chamar o control. Quer dizer, que meu irmão cai que o clano se voa. Deixa eu ver. Eu vou tirar aqui. Eu vou tirar aqui do CPU. Eu vou tirar aqui. Não. Eu vou tirar aqui. Só que esse pressuporto cai agora na primeira, antes de chamar o control traffic. Na verdade um solo. Um solo porco-alérico. Vamos embora? OIL PRESSURE LOW, GENERATORS OFF, HIDROLIC STALE, ALTIMETER 2-9-7-3 ALTIMETER 2-9-7-3, PHENOM 100, PAPA, ECHO, ROMEO PHENOM 100, PAPA, ECHO, ROMEO, CLEAR DIIFR 2, Montevideo Carrasco International As filed, maintain, 1-0-1000, SQUAK, 4-7-0-0 CLEAR DIIFR 2, Montevideo Carrasco International As filed, maintain, 1-0-1000, SQUAK, 4-7-0-0 PHENOM 100, PAPA, ECHO, ROMEO PHENOM 100, PAPA, ECHO, ROMEO, RUNWAY, 1-1 TAXI VIA, LIMA, HOTEL, LIMA, HOTEL, LIMA, GOLF HOLD SHORT OF RUNWAY, 1-1 PHENOM 100, PAPA, ECHO, ROMEO, RUNWAY, 1, 1 TAXI VIA, LIMA, HOTEL, LIMA, HOTEL, LIMA, GOLF HOLD SHORT OF RUNWAY, 1-1 RUNWAY, 1-1 TAXI VIA, LIMA, HOTEL, LIMA, HOTEL, LIMA, GOLF HOLD SHORT OF RUNWAY, 1-1 PHENOM 100, PAPA, ECHO, ROMEO Autopilot. FENOM 100, PAPA, ECHO, ROMEO, CONTACT TOWER ON, ONE, ONE, EIGHT, POINT, ONE, EIGHT, POINT, ONE, EIGHT, ONE, EIGHT, POINT, 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 ONE, EIGHT, POINT 1, 1, 0, runway 1, 1, you are cleared for takeoff. Fly heading, 1, 1, 0, runway 1, 1, phenom 100, pop, echo, Romeo. No takeoff left. Fant, 100, pop, echo, Romeo, contact center on 1, 3, 5, 1, 9, 5. Contact center on 1, 3, 5, 2, 9, 5, 10, 100, pop, echo, Romeo. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.